Sr. Rosa, o que o Conselho da Europa pode fazer pelo senhor? Vocês têm que salvar a minha ilha. O senhor comprou uma ilha? Não, eu criei. E foi esta ilha que o senhor construiu? Sim. Olha, desculpa pela parte interna. Eu construí esse carro para o exame de engenharia. Existe algum motivo em particular para esse veículo estar desprovido de placa? Giorgio, você vive num mundo só seu. Mas o mundo não é só seu. Você não construiu o mundo do jeito que construiu o seu carro. Então é isso que eu vou fazer. Fazer o quê? Construir um mundo todo meu. Vai ser uma ilha. Fora das águas territoriais italianas. Onde ninguém pode encher o saco da gente. Sejam bem-vindos à Ilha das Rosas! É que tem um rapaz com seus amigos. Ele construiu uma ilha e a declarou independente. Não entendi, repita. Certas de pedido de cidadania. Tá sentindo esse cheiro de liberdade? Liberdade absoluta te dá medo. Não tenha a menor chance. A gente tem que correr certos riscos se quiser mudar o mundo, é ou não é? Deus abençoe o presidente. Presidente? Ah, que besteira, pai. São os hippies. Adoram fazer cena. Comet рас congregou? Vamos lá. Tinta na semana. Vamos lá. 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 Obrigado.